Música Ano passado foi mensurado um número superior a 9 milhões e meio de peças arrecadadas, né? E o trabalho do Fundo Social de Solidariedade do Estado é cada vez mais superar os resultados, né? É um trabalho importante, nós entendemos que a campanha do agasalho, ela visa demonstrar, conscientizar, para as pessoas cada vez mais entenderem a importância de ajudar. Música Dia 7 de junho haverá um desfile no Teatro Municipal, que será a arrecadação de agasalhos. E dia 21, um bazar em Cubatão, que também serão vendidas peças novas. E sem uso, e o valor é de 5 a 50 reais. É muito importante essa campanha, é a 11ª campanha metropolitana. A gente espera ultrapassar a meta do ano passado, que foi uma arrecadação significativa. E queremos contar com a solidariedade do povo. Os logos da campanha é roupa boa, a gente doa. Olhe os seus armários, veja aquilo que não serve para você, mas sempre tem uma pessoa necessitada que precisa. Vamos agasalhar nossos irmãos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto